Banda 007 E se nada lá te agradar Vou te dar um abraço tamanho P Que é pra ficar bem apertado em você Porque o meu amor é do tamanho G E vai caber certinho só eu e você Vou te dar um abraço tamanho P Que é pra ficar bem apertado em você Porque o meu amor é do tamanho G E vai caber certinho só eu e você Banda 007 Pra ficar do seu lado eu faço qualquer coisa Levo você no shopping até seguro a sua bolsa Banda 007 E se nada lá te agradar Vou te dar um abraço tamanho P Que é pra ficar bem apertado em você Porque o meu amor é do tamanho G E vai caber certinho só eu e você Vou te dar um abraço tamanho P Que é pra ficar bem apertado em você Porque o meu amor é do tamanho G E vai caber certinho só eu e você E vai caber certinho só eu e você E vai caber certinho só eu e você E vai caber certinho só eu e você